Eu adoro a Deus, eu e eu amo a mulher, Deus o consoou, os dizendo, cheio de militares, cheio de militares da morte. Militares são os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobretudo os animais que se moram na terra. Deus viu tudo o que tinha feito, olha tudo o que é. Palavra de Salve. Palavra de Salve. Palavra de Salve.